Esse projeto iniciou no final do ano passado, foi quando o nosso secretário trouxe uma ideia de fazer um curso de atletismo e deslocamos para Rondonópolis e Barra do Garça, que hoje é uma das melhores do Brasil, fica em Barra do Garça e foi onde a gente fez o curso. Cheguei, comecei a caminhar, engatinhar e já estou alcançando resultado com alguns alunos nossos. Bom, vamos falar então desses resultados aí, né, participando de corridas aqui na nossa região, já surtindo efeito aqui para a cidade de Alto Gato. Com certeza, final do ano a gente foi na última do final do ano, né, e aí já ganhamos segundo com o Luan e agora semana passada já fomos em outra e lá já ganhamos em primeiro lugar. Graças a Deus o efeito explodiu muito rápido e o garotão está fazendo história aí. Bom, professor, e para aquelas pessoas que estão assistindo esse material agora, que tem o interesse em participar desse projeto, como que funciona? O aluno de atletismo, a gente gosta de dizer assim, que ele já nasceu para o atletismo. Geralmente aquelas pessoas que não gostam de futebol, não gostam de vôlei, de outra modalidade é onde eles se encontram no atletismo. É só vir aqui e falar tanto com o secretário, comigo mesmo, com o Ítalo, ou qualquer um de nós que chega aqui e consegue fazer a inscrição. Então, a idade, a gente está começando a iniciativa de sete anos acima e não tem idade maior para parar. E aí, por conta de a gente falar também, professor, de como que funcionam os treinos do atletismo? Por enquanto, como a gente está com a galera maior, os treinos nossos são às cinco da manhã e tem as planilhas de treino também. Então, os interessados, qualquer dúvida, só está procurando aqui a secretaria. Só vir aqui no ginásio, a gente costuma falar secretaria e muita gente fica perdida, mas onde é a secretaria? É aqui no ginásio mesmo. Só chegar aqui e procurar o professor Éder, o Ítalo, ou até o secretário mesmo, para estar fazendo a inscrição deles.